E a gente fala agora sobre as obras que estão acontecendo na Avenida Tancredo Neves, aqui na capital. Os condutores precisam ter paciência, mas quem depende do transporte coletivo precisa de mais paciência ainda. Antes ainda das cinco e meia, a situação fica assim. Esta é a zona dentro do terminal dia, onde param os ônibus 040, 060 e demais linhas que passam pela Tancredo Neves. Na hora que chega o veículo, ou que sai, é sempre lotado. Está demorando muito, tanto para ir como para voltar. Antes, sem o transtorno aí na Tancredo, ele tirava entre 40 minutos a uma hora. Aumentou muito? Aumentou, e muito, viu? A noite vai caindo e com o horário de pico, o trânsito fica cada vez pior. As obras na avenida mais movimentada da capital causam transtornos em toda a cidade e até na região metropolitana. São 15 quilômetros de extensão de uma via que corta 10 bairros de Aracaju. E para tentar acelerar, o trabalho tem sido feito em horários específicos. Depois das seis horas da noite, o trabalho com o maquinário pesado é interrompido e eles são guardados. A expectativa de volta é só depois das oito horas, depois do horário de pico. Mas apesar do esforço e do andamento rápido das obras, o trânsito e a bronca continuam. Passando é hora, para sair da rodoviária nova agora é uma hora e meia, só nesse trânsito de parada, ave maria.